Essa loja é de mais super saldo, uma loja especializada em ponta de estoque, mostruário, lotes de leilão. Olha, tudo com garantia, com nota fiscal. Você quer parcelar no cartão até quantas vezes? 12 vezes fixo. E no carnê? Até 36 vezes fixo. Loucura! Geladeira? Ah, você vai comprar geladeira final de ano aí. Aproveita essa opção. Temos essa daqui, ó, 472 litros da Continental. Você vai pagar só R$ 1.699. Agora, essa opção aqui, ó, Electrolux. Também R$ 1.699, só que agora com R$ 432, tá muito barato. Gente, já compra, já leva. Não só a geladeira, tem TV também. Ah, hein? Pede pra entrar no grupo do WhatsApp, tem muitas vantagens lá. R$ 957,80,70,40. A gente tem um grupo que recebe ofertas diárias de Black Friday. E pra fechar essa baita geladeira, Electrolux, olha só. Enorme, maior que uma side-by-side. 600, ô, R$ 598,00. Uau. R$ 3.599. Endereço? Rua Doutor João Ribeiro, 354, do ladinho do Shopping Penha. Super saúdo. Muito barato. Música